Olá pessoal, campeonato de prazer e o Dinesi ganhando 2x1, foi pra cima do Aritana, esse time preto aí, cheguei agora, o celular não tá querendo contribuir, mas vou tentar filmar pelo menos agora, já tá 2x1, primeiro tempo, beleza? O Dinesi tá se classificando, beleza? Tem que passar algumas coisas aqui pessoal, beleza pessoal, 2x1 aí, o Dinesi, time da casa Tá querendo empatar, já fizeram um gol, primeiro tempo pessoal, 2x1, time do Aritana Olha, os treinadores ali, olha, tá tudo apelhado, tá ganhando E o Dinesi tá pelo empate, né? Também, né? Não, tá cascado Não, mas... Olha lá pessoal, falta aí, ó, o Dinesi aí, ó Cola que vale direto, tá lá na área ali, ou direto no gol, beleza? Autorizado O que é que vai bater ali? Chuva, direto pra fora, cadê Galeguinho, Galeguinho? Primeiro tempo acabou, beleza pessoal? Não vou filmar o jogo todo não, tá 2x1 aí, o celular tá meio rindo, tá travando direto Vai, eu vou filmar só algumas coisas, beleza pessoal? Até daqui a pouco aí Vai, eu vou filmar, vai, eu vou filmar